A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3... ать! A person nah go! I don't know Não that water Não sabe essa vibra de Você sabe como eu vou fazer aqui Você já tocou Porque você já tocou Com когда emшou Eu vou é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aca música, pulou, pulou, aca música unida. Pinto em casa, sinachi, pinto em jacobo, pulou na ti, pinto em sinaia música, na ti, ambasar, ambasar. Ó, ganan, 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 ganan. Baila mamãe, e salva só, ganan, ganan. Ymentes bafou, e salva só, ganan, 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 ganan. Absaura, ganan, 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 ganan. Sama, ganan, 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 ganan... Lea mamãe nga claro, que chamele, Eu não sei mais. Eu não sei mais... Eu não sei mais. Eu não sei mais... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui? Não, 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 não. A coragem do que você tem que fazer? Não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . FUNCHE! 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 Rússia! Qual é que a v时间 de어�al? Vamos lá em 47 anos, não sei se não deus. Oh, isso é certo. Boa tarde, beleza? Vou te dizer um pouco de música. Meu amor, meu amor, meu amor esse dia. Você pode essa trinta aqui? É quando eu vamo aqui o meu marco. O ele... É isso mesmo que ele não se fala. Ele diz, vou te merar. João, João. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?